Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é mais um daquela série de vídeos respondendo perguntas que vocês têm vergonha de fazer. Lembrando que todas essas perguntas vocês me mandam lá nos stories do Instagram quando eu abro aquela caixinha de perguntas. E aí, quando eu abro a caixinha eu falo, galera, essas aqui são as perguntas que eu vou usar no vídeo de perguntas que eu tenho vergonha de fazer. E aí, todas as perguntas que vocês me mandam ali, eu seleciono cinco e trago para esse vídeo, beleza? Então, se você está afim de mandar uma pergunta aí para o próximo vídeo, pode me seguir lá no Instagram e ficar ligado quando eu abrir essa caixinha é só você me mandar lá. E aí eu quero fazer uma observação aqui. Tem gente que às vezes me manda pergunta lá achando que está fazendo uma pergunta muito absurda e que ele é o único a estar fazendo aquela pergunta. E cara, acredite, tem muitas perguntas repetidas inclusive essas que eu trago aqui para responder no vídeo, elas são repetidas. ou seja, mais pessoas perguntaram a mesma coisa que você. Às vezes só perguntou de uma forma diferente. Então, cara, é super normal ter dúvida. O problema é você ficar com a dúvida, beleza? Então, se você tem vergonha de fazer ao vivo para alguém ou que as pessoas saibam pode me mandar lá que eu vou responder aqui. Não vou revelar o seu nome. Vai ser só a pergunta mesmo que eu vou responder, beleza? Então, vamos lá. Eu sei que vocês já devem estar desesperados aqui nos comentários aqui embaixo no chat do Ao Vivo, quando eu coloco, por causa do título desse vídeo. Mas relaxa que vai dar tudo certo até o final do vídeo. Todas essas perguntas vão ser respondidas. Vamos lá. A primeira pergunta foi É normal ter mais cabelo em um sovaco do que no outro? Lembrando que eu não sou nenhum profissional da saúde, não sou formado em área médica, Então, para isso, eu peço a ajuda de um estudante do que outro período de medicina, uma dermatologista, uma fisioterapeuta e uma enfermeira. Então, essas respostas não saem todas da minha cabeça e sim dessa conversa que eu tenho com essa galera que tem me ajudado a fazer esses vídeos aqui acontecerem. Então, vamos lá. Se é normal ter mais cabelo num sovaco do que no outro? Ter uma pequena diferença de um sovaco para o outro, Isso pode ser normal, né? Até porque você não vai ficar ali contando quantos cabelos você tem de um lado e do outro, mas às vezes visualmente dá para ver que às vezes um lado tem um pouquinho mais que o outro. E assim, se for um pouquinho mais, está ok, isso é normal. Mas se for uma diferença muito grande, aí você tem que procurar um médico para ver se você não está com algum tipo de problema mais sério ou algum problema que você precise fazer alguns exames para saber ali o que é. O importante é você dar uma olhada para ver se a pele ali não está esbraquiçada, não está avermelhada ou não está descamando, porque são alguns sintomas de que, de fato, alguma coisa pode não estar normal ali com você. Mas se tiver alguma dessas coisas ou mesmo que não tenha nenhuma dessas coisas e a diferença seja muito grande nessa quantidade, é indicado você procurar um médico e, nesse caso, você procurar um dermatologista porque ele vai te ajudar a resolver esse problema. Se é que isso é um problema, às vezes pode ser só a quantidade de pelo mesmo, mas, enfim, ele vai te dar um diagnóstico melhor do que pode ser isso. Segunda pergunta que eu recebi foi Homens podem raspar além da virilha as nádegas? E a resposta que eu tenho é Pelos são só pelos. Eu não sei por que existe tanta polêmica em torno disso. Mas, vamos lá, é o seguinte. Só existem dois lugares do nosso corpo em que não é indicado a gente tirar por completo os pelos, fazer uma depilação e arrancar tudo. Esses lugares são o nariz, porque os pelos de dentro do nariz ajudam a fazer um filtro para que não chegue nenhuma impureza no nosso sistema respiratório. Claro que você pode e deve aparar. Deve no sentido para você ficar mais apresentável. Aparar os pelos do nariz se ele estiver saindo. Sabe aquele tufo de pelo no nariz? É interessante você dar uma aparada, mas não você depilar e arrancar por completo todos os pelos do nariz, porque ele faz esse filtro. Outro lugar são os cílios, que também não é indicado tirar os cílios, porque eles também causam uma barreira, para que não caia poeira ou algum cisco nos nossos olhos, causando algum tipo de irritação, inflamação. Então, esses dois lugares não são indicados você tirar os pelos. Tirando esses lugares, todos os outros pelos que você tem no corpo, se você quiser, você pode tirar. Mas se a sua pergunta foi no sentido se você vai ser mais ou menos homem por causa disso, a resposta continua sendo a mesma. Pelos são só pelos. E existem homens que se sentem mais à vontade, raspando e até mesmo depilando as nádegas, como você falou, e até mesmo anos. E isso não vai interferir em nada na sua masculinidade, se esse é o seu problema ou essa é a sua dúvida. Existem homens que se sentem mais à vontade, se sentem mais limpos dessa forma. E está tudo certo. E se alguém... Existem pessoas que pensam diferente disso, mas, cara, Deus deu uma vida para cada um. Se você está com tempo de cuidar da vida do outro, cara, adota um gato que ele tem mais sete vidas para você cuidar da vida dele, e aí você para de cuidar da vida dos outros. E é isso, cara. Pelos são só pelos. Você cuida do seu, você se preocupa com os seus, e deixa que o amiguinho do lado, o cara do lado, ele se preocupa e ele faz o que ele quiser com os dele. E está tudo certo. E isso não tem que ser um tabu, e não tem que ser um problema, sabe? Se o cara tem pelo ou não tem pelo. Isso não tem que ser uma forma de classificar alguém, se ela tem ou não pelo, ou, enfim, são apenas pelos. E se vocês quiserem que eu fale mais sobre essa questão dessa depilação um pouco mais íntima, eu posso pesquisar. Eu sou bem leigo nessa situação de depilação mais íntima, não conheço, mas posso pesquisar, posso falar. Se quiser, posso trazer algum profissional aqui no canal que trabalhe com esse tipo de depilação para falar sobre isso. Não teria problema nenhum. Então, deixa aqui nos comentários se vocês querem saber mais sobre esse assunto, que não tem problema nenhum de falar sobre ele aqui. Terceira pergunta que eu separei aqui foi, ser modelo é coisa de gay? E a resposta é não. Modelo é uma profissão, como qualquer outra, que não tem ligação nenhuma com a sua orientação sexual. Aliás, a gente ficar restringindo profissões, tipo de gênero, isso não faz sentido nenhum. Você pode ter a profissão que você quiser, você pode ter a carreira que você quiser, independente do seu gênero. Quarta pergunta. Eu quase não tenho sobrancelho. O que devo usar para crescer? Cara, você pode usar minoxidil ou qualquer produto que seja a base de minoxidil. Minoxidil é um produto que é usado para queda de cabelo, na cabeça, no caso. E aí, mas tem alguns caras que usam para crescimento de barba, para preencher a barba, e não tem problema nenhum você usar ele na sobrancelha. E aí, eu até tenho minoxidil aqui, eu ia começar a usar, na verdade, eu cheguei a começar a usar, mas eu parei para fazer esse teste na sobrancelha. Eu parei porque eu quero comprar essa paradinha aqui, vou até deixar uma foto aqui do lado, que aí vai ficar mais fácil de passar, porque o minoxidil é muito líquido para poder passar assim na sobrancelha, enfim. E aí eu não queria passar e escorrer pelo rosto. E aí, por isso que eu não fiz esse teste ainda aqui no canal, mas eu estou pensando em fazer. Quinta pergunta, que no caso não é uma pergunta, foi acho que um desabafo, mas eu acho que é interessante falar sobre isso aqui, que foi vergonha de ir no urologista e ficar pelado sem ser para minha esposa. E aí, antes de eu falar sobre isso daqui, se você curte esse estilo de vídeo, você está curtindo esse vídeo aqui, de você responder essas perguntas aqui, cara, tem outros vídeos assim aqui no canal de respondendo perguntas que vocês têm vergonha de fazer. Eu vou deixar a playlist aqui no primeiro comentário fixado, vai lá que você vai ver que tem outros vídeos nessa pegada. E pode ser que tenha alguma das dúvidas que você tem aí, que você tem vergonha de fazer, que eu já tenha respondido nesses outros vídeos aqui no canal, beleza? Se você curtiu aqui também, não esquece de dar o like aqui embaixo e se inscrever no canal, que isso me ajuda demais a continuar criando conteúdo. Então, vamos lá. Cara, é o seguinte, o urologista, ele é um médico. E os médicos, eles não sexualizam os pacientes. Então, não tem problema nenhum você ficar pelado na frente de um urologista. Uma consulta do urologista, o cara não vai chegar para você e falar ah, tira a roupa e tal, não é assim. Existe toda uma forma da consulta ser conduzida para você ir ficando mais à vontade ali para a coisa acontecer. E a outra coisa é o seguinte, não é porque você vai no urologista que você vai ficar pelado. Não, vai depender se você está com algum tipo de problema. O cara não vai querer te ver pelado, ele não está ali para isso. E assim, você não tem que tirar a roupa só porque você está no urologista. Qual o motivo de você ter ido lá? Você vai se consultar. E se durante a sua consulta, o que você está sentindo, enfim, a sua queixa ali na hora da consulta, se para isso ele tiver que te examinar e para isso você ter que tirar a sua roupa, isso vai ser por conta do problema que você provavelmente tenha ou da dúvida que você queira tirar. E não tem problema nenhum nisso. Assim, eu entendo a questão da vergonha. A primeira vez que eu tive que ir foi quando eu tive pedra nos rins e aí eu tive o cálculo renal e aí eu fui fazer aquela cirurgia de colocar o catéter e aí teve no dia que eu tive que tirar o catéter. Mas assim, nesse meio termo teve uma consulta e para isso ele teve que olhar. E assim, gente, é um pouco constrangedor, mas é um constrangimento meio que necessário. Não dá para dizer que fica, pelo menos eu não fiquei totalmente à vontade, mas enfim, encara como médico. É uma coisa que você precisa passar por isso. A pior coisa que eu estava sentindo no momento era a dor do cálculo renal. Então eu queria resolver esse problema. Se para isso eu tinha que ser examinado sem roupa, beleza, vamos lá. É isso que vai resolver, vamos fazer. Então é isso. Não tem que ter vergonha de ir ao médico. E isso é um grande problema de nós homens. Às vezes a gente acaba tendo várias doenças. A gente, quando eu digo estatisticamente, os homens têm várias doenças de próstata, doenças no pênis, esse tipo de doença, porque não vai à consulta, porque tem vergonha. Gente, é um médico. E o médico, ele está ali para te consultar. A vida não é um filme pornô, beleza? Então, assim, o cara está ali para te consultar, ele não está ali para abusar de você. Médico é um profissional. Claro que você vai procurar um profissional de respeito para ser consultado e vai dar tudo certo. Ele está ali para te ajudar e não para te prejudicar, beleza? Então, não tem que ter essa vergonha. Ou se tem o constrangimento, que eu acho que é um pouco diferente da vergonha, você encara e vai pelo bem da sua saúde, beleza? Então é isso. Eu espero ter ajudado vocês com esse vídeo aqui. Se você assistiu até o final, comenta aqui embaixo, compra um gato, que eu vou saber que você assistiu até o final e me deu essa moral, beleza? Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!